Declaração de Patrick sobre jogar no Atlético e deixar o São Paulo. No vídeo de hoje também vamos falar sobre juventude e Atlético. Fábio Gomes vai pra lá e lateral direito vem pro Galo. E por último, vamos falar sobre Jair. Atlético vai aceitar vender Jair após proposta oficial? Qual será o valor? Quer saber todas essas notícias completinhas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final, pessoal. Mas antes, pessoal, vai deixando o seu like, que é muito importante. Vai se inscrevendo também no canal, você que ainda não é inscrito. E acionando o sininho das notificações. E vamos lá então saber sobre todas essas notícias do vídeo de hoje. Vamos lá. É, galera, antes de continuar o vídeo, trazer as notícias, eu vou pedir você pra deixar aquele like nesse vídeo, que é muito importante, tá, galera? O like vale demais pra fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Webcam. E já vamos entrar aí na primeira notícia, né? O Vasco vai sim fazer uma oferta oficial de 20 milhões de reais ao Atlético pelo volante Jair. Jogador de 28 anos também é alvo de outros clubes, como Grêmio, São Paulo, o próprio Internacional. Mas o Vasco da Gama está na frente e vai sim fazer uma oferta oficial. E esse valor gira em torno de 20 milhões de reais. Lembrando que Jair veio para o Atlético com um custo menor que 2 milhões de reais. E ainda sobre uma dívida que o Atlético tinha que receber do André Bebezão quando foi pra lá. Então teve uma compensação financeira aí e ainda o Jair veio por menos de 1.8 milhões de reais para o Atlético. E pode render muito. O Vasco chegando com essa oferta oficial vai depender só da diretoria do Atlético, Rodrigo Caetano, né? Os mecenas do Galo também que entram sempre nessa negociação, esse coligiado que o Atlético tem. Para aceitar ou não essa proposta de 20 milhões de reais do Vasco por Jair. Mas a situação é a seguinte, o Vasco vai sim fazer uma proposta oficial. E tudo indica que se essa proposta chegar, o Atlético deve sim aceitar. Até mesmo porque tem essa negociação aí com o Patrick, chegou o Edenilson, né? Tem aí o Otávio, tem um monte de jogador pra posição. Se o Atlético não vende, não negocia algum desses atletas, eles vão ficar encostados no clube sim. Né? Muitas opções. De repente alguém vai jogar menos do que o outro durante a temporada, a próxima temporada. Mas essa era a primeira notícia. O Vasco da Gama vai sim fazer uma oferta oficial. E creio eu que se essa oferta for mesmo realmente desse valor de 20 milhões, o Atlético vai aceitar negociar o volante Jair. E você, concorda com isso? Com a vinda desses jogadores ali pro meio campo, o Atlético deve sim negociar Jair. E ganhar um valor absurdo aí, um lucro absurdo em cima do jogador. Deixe a sua opinião nos comentários e deixe também o seu like. E vamos pra próxima notícia. Nossa próxima notícia é sobre Patrick. Primeiro tem essa negociação com o Patrick. Depois o Muzi trouxe a informação que estava um pouco travada. Depois saiu em todos os portais aí que realmente a negociação está um pouco travada. As duas partes, São Paulo e Atlético, não estão se acertando com alguns detalhes. E o Muzi trouxe uma informação sobre o Patrick, mais uma vez. O que o jogador fez uma declaração e o Muzi colocou o seguinte. Sobre Patrick. O jogador já deixou claro que deseja vir para Minas, para o Atlético. Atrito com o Rogério Senna não é a causa. Então muita gente falando que o atrito que ele teve com o Rogério Senna e a causa da saída dele não é segundo o Muzi. O Henrique Muzi. E pelo que ele apurou, além da proposta do Atlético, o Meia anseia voltar a trabalhar com o Chacho Kudê. Então, além dessa proposta, desse interesse dele vir para o Atlético, ele tem vontade de trabalhar novamente com o Kudê. O São Paulo não aceitou a segunda investida do Atlético. O negócio ainda não está descartado, segundo o Muzi, mas negociações estão acontecendo. E a qualquer momento pode acontecer aí um desfecho dessa negociação positiva ou negativa. O São Paulo pode não aceitar, mas pode aceitar também. Gente, negociação de jogadores é assim mesmo. Pode estar tudo praticamente acertado. E um detalhe, um pequeno detalhe, trava toda a negociação e ela não vai para frente. A gente viu aí uns anos atrás o próprio Calil, o ex-presidente, falando que chegou a ir ao Rio de Janeiro para o Adriano Imperador assinar com o Atlético. E chegou lá no entrar em um consenso, um denominador comum, e ele não assinou e não veio para o Galo. Negociação é assim mesmo. Tudo pode acontecer. A negociação não acabou, mas o São Paulo negou a segunda investida do Atlético e ainda estão em fase de negociação. Essa era a nossa segunda notícia. partiu agora falar sobre negociação entre Atlético e Juventude. Atacante do Galo indo para lá e lateral vindo para o Galo? Vamos ver. Nossa última notícia aí do vídeo de hoje é sobre lateral no Galo e atacante no Juventude. A galera aí do Esporte Serra trouxeram em primeira mão do interesse do Juventude pelo Fábio Gomes. E a gente vai buscando algumas informações sobre isso e realmente o Juventude tem interesse em contratar Fábio Gomes para ir para o sul do país defender o Juventude na próxima temporada. Antes de dar continuidade nessa informação, eu vou trazer a informação do Bruno Muck, que trouxe em primeira mão, muita gente aí postando as coisas, colocando outros como crédito, que realmente pessoas postam em Twitter as coisas e não dão créditos para quem é de direito. Mas aqui no canal Webcam, por mais que tem certos momentos que a gente vê uma notícia, mas foi outra pessoa, mas a gente se retrata aqui sim. Mas quem trouxe a informação do lateral direito, Paulo Henrique, foi o Bruno Muck, que trouxe. Que ele negocia com o Atlético, inclusive o lateral direito, Paulo Henrique, já se despediu dos companheiros de Juventude nessa terça-feira ontem. Ele com a camisa Alviverde realizou 59 jogos, marcou dois gols. O jogador deve ser confirmado pelo Galo nos próximos dias. Então, a negociação bem adiantada, ele já se despediu dos colegas lá do sul, do Juventude, e deve sim fechar com o Atlético. Então, saída de Guga, vinda bem possível aí de Paulo Henrique, ex-Juventude já, né? Porque já se despediu lá, já deve estar tudo certo já, e daqui uns dias o Atlético deve sim confirmar a chegada do lateral no Atlético. Vai deixando seu like antes de deixar a sua opinião nos comentários, vai se inscrevendo no canal e acionando o sininho das notificações. Essas eram as notícias do nosso vídeo de hoje. E obrigado você que acompanhou o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo. Forte abraço, aqui é Galo.